Iniciaram as obras nas cabeceiras de acesso a Ponte Ercílio Luz em Florianópolis. De acordo com o projeto da Prefeitura, serão intervenções nas vias para passagem de ônibus e ciclovias, além da revitalização das cabeceiras. Nós iniciamos definitivamente e efetivamente todo o sistema viário da Ponte Ercílio Luz, onde nós vamos executar 50% do sistema viário em pêver e 50% em pavimentação asfáltica. No entorno da ponte, ou seja, na Alameda Adolfo Conde e na Cixa Tubriã, serão em pêver, como será também em pêver a parte continental, no entorno da Ponte Ercílio Luz. No restante das demais ruas, que são 10 ruas ao total, será toda em pavimentação asfáltica. É bom que se diga que todas essas ruas terão ciclovia ou ciclofaixa em todas elas. Queremos privilegiar o ciclista e o pedestre. Nós vamos fazer, além destas pavimentações do sistema viário, nós vamos fazer um boulevard neste local também. Vamos fazer recuo de ônibus para que os ônibus possam deixar ali os turistas e também os moradores naquele local. Ao todo, três vias do estreito e sete vias públicas municipais do centro terão suas estruturas modificadas, viabilizando a conversão dos ônibus para chegarem ao Ticém. E os ônibus que vierem para cá e vão para o Ticém, vão para o centro, e aí então eles entram para a lameda do Foconde e vão em direção ao Ticém e em direção ao centro. É dessa forma que a gente imagina que, neste primeiro momento, atender a Ponta Ercílio do sistema viário, com ônibus e com veículos de segurança. basicamente isto. Antes do Natal, a gente pensa terminar o sistema viário de todo o entorno, nessas dez ruas, três no continente e a sete no centro. E nós estamos discutindo também na Prefeitura de nos domingos a ponte ficar fechada para ônibus e veículos, ficar exclusivamente para o turismo, como tipo uma torre Eiffel, guardadas proporções, que fiquem nesse local basicamente para o turista, para os moradores que pudessem ali transitar pela ponte livre de veículos, livre de ônibus. Após a reabertura da ponte ao tráfego, serão 12 linhas de ônibus que passarão por aqui, somente sentido continente, ilha. Por dia, são 350 ônibus circulando, o equivalente a mais ou menos 14 mil pessoas utilizando o serviço.